E a voz da torcida Tá chegando aqui que vai trazer o mundo para o outro país Então, oh, oh, oh Vamos gritar na cola do mundo Vamos gritar Vamos espalhar a felicidade É a qualidade todo mundo Vamos jantar o mundo todo Pra batucar, pra batucar Juntos vamos fazer Um sonho acontecer Desde qualquer lugar Rio de Janeiro, vai contar comigo, velho! E o som da batida Já paga a mão E a voz da torcida Galera que tá aqui atrás Corta o braço aí Eu quero o gol Vamos gritar Eu quero o gol Vamos espalhar a felicidade É a palavra de todo mundo Vamos jogar o mundo todo Pra batucar, pra batucar Eu sou da torcida Uma felicidade Pra sobre esse sonho A realidade O mundo inteiro Vem no nosso país E a gente vai trazer a sua camada Coneira do mundo Já tem a sua vibração Não quero ouvir Eu quero o gol E a gente vai trazer a sua camada E a galera que tá aqui atrás